mais de 2kg de massa magra menos de gordura que a gente consegue um resultado bom ele faz o que? ele tem a ativação do emitor muito característico dele que é a parte da síndice proteica ele também faz a ativação do ENOS endotelial, que é a que dá aquele fluxo sanguíneo melhorado aquela vasodilatação, aquele aporte de nutrientes para a musculatura, tanto que ele é muito sinérgico com o S7 conhecidíssimo S7, ele também faz a inibição da ubiquitina proteossoma, o que é isso? é responsável pelo catabolismo de proteínas em mamíferos e nós estamos incluídos nessa então já que ele diminui o catabolismo melhora a síndice proteica, melhora o fluxo de nutrientes, então você tem uma melhor, melhora no seu treino também, na resposta do treino você aumenta a força, resistência e fora isso ele também acaba aumentando um pouquinho a testosterona livre, através da inibição ali da aromatase, tem alguns estudos que comprovam, tanto que o a mangostana, o garcina mangostana tem um monte de estudos saindo na parte de tratamento de câncer bem interessante, e a ativação da via MPK que é responsável ali pelo todo aquele processo de melhor definição, queima de gordura melhor metabolismo do carboidrato então tudo isso, o cindura faz uma maneira muito exemplar, então você tem aumento de resistência aumento de força, aumento de testosterona em pessoas que não usam hormônio, testosterona livre sim, claro, então ele é uma substância muito boa, como você usa o cindura passa aí o Gordex o que o pessoal sente assim que usa o cindura? parece que você está apto a ter um dia melhor, a treinar melhor isso no primeiro dia você já sente com cindura, mas os resultados mesmo de aumento de força, tudo vem depois de duas semanas que você sente a musculatura mais densa um aumento de força, realmente uma recuperação melhor na atividade física já o drive no dia do treino, você já sente já no dia que suas séries você consegue chegar até a décima série de uma maneira mais exemplar, vamos dizer assim você cumprir ali o objetivo fora isso ele não é um estimulante mas ele, pelo processo de ativação de algumas vias estratégicas do corpo ele melhora muito o seu funcionamento para a atividade física ele é a união do Garcinha Mangostana com o Sinamão Tamala passa para a próxima aí o Gordex aí você tem o que? ativação da via emitora emitora você ativa com quase tudo também insulina, aumento da alimentação os esteroides e o caramba 4 mas ele faz isso também então ele ajuda na síntese proteica e ele faz ativação da ENOS endotelial que é responsável pela fabricação de óxido nítrico e o aporte de oxigênio ali você vasodilata o seu fornecimento ali de sangue para o seu músculo e ele tem o sinergismo como eu falei com o S7 e outros fitoterápicos assim como Norvaline, citrulina todos eles combinam muito bem a inibição da ubiquitina proteossoma é responsável por quê? para diminuir seu catabolismo então você, vamos dizer assim você está favorecendo o anabolismo e diminuindo o catabolismo então por isso que você consegue com o Sindura depois de dois meses um aumento ainda dos dois quilinhos de massa magra e isso realmente eu comprovei tanto com homens como com mulheres e tem estudo também? tem estudo saiu um de 2018 só que os caras que querem o estudo perfeito é um fitoterápico você não vai ter 300 mil estudos igual um medicamento mas eles mostraram sim que tem um resultado bom o Sindura eu senti muito a sudorese aumentada por causa dessa questão então você tem uma ativação da via de AMPK também e você também tem aumento do rendimento e isso faz com que você entregue mais performance e parece que o maquinário tudo fica arrumadinho para a engrenagem rodar fora isso o aumento da testosterona livre que se dá através da inibição na aromatase é muito importante para o cara que às vezes vai começar um TPC o cara vai ter uma diminuição do rendimento o cara precisa manter o rendimento e ter um aumento da testosterona ele vai facilitar esse aumento através lógico não vai ser só o Sindura para o TPC mas ele pode combinar com outros fitoterápicos e até mesmo com o médico passar um cromifeno ali no TPC o cara pode recuperar o eixo de uma maneira mais exemplar e preservando a massa muscular então eu gosto para caramba o Sindura para mim encaixa em diversos casos assim né cases outra coisa que eu senti também não fui só eu eu fiquei com mais sede parece tem alguma coisa que possa explicar então tem o pessoal que sente isso não é uma boca seca mas parece que você fica com mais vontade de beber água do que então não sei se eu fosse uma mentira tem alguns relatos mas nunca encontrei nenhuma explicação para isso mas para mim é um colateral bom porque se deixar não bebo agora transpirar eu sinto que o pessoal fala que fica com drive parece que é uma energia mais limpa parece sim pode passar vai dar isso por favor aí está usado diversos tanto por causa de crossfit por causa de futebol o que o cara quiser fazer dá para usar o Sindura eu recomendo o Sindura tanto para o dia que o cara treina e no dia que não treina também só que no dia que não treina eu falo para o cara tomar de manhã mas o que vai ajudar no dia que ele não treina? então porque você tem um processo também de ganho consolidação de ganho também no dia que você não treina você na verdade você deu a sinalização teve a síndice proteica mas você continua tendo algumas sinalizações que são importantes ali a atuação do Sindura ainda nos outros demais dias então por isso que eu gosto mas nos dias que não treina às vezes o cara está fazendo também aeróbico em jejum eu falo para o cara tomar antes do aeróbico em jejum ou após o café da manhã e eu peço para tomar continuamente durante dois meses ou mais né passei gordex qual que é as doses? as doses pregonizadas dos estudos 800mg 800mg não cabe em uma cápsula então quem te vender Sindura em uma cápsula não está sendo honesto contigo 800mg vão ser duas cápsulas para ter uma dose tomar 60 minutinhos antes do treino ou em jejum ou junto com o café da manhã às vezes o cara toma um pré-treino diferente o cara pode usar o Sindura pela manhã e usar o outro pré-treino antes do treino mas eu gosto de tomar antes do treino o Sindura tá e oi o такой oi 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 Obrigado.